E aí, ó Salta carro forte lá, ó Vamos estourar lá eles Vamos explodir o carro lá, ó Explosão lá, mano Caralho, chega ali, já estourou a rede, olha Fogo pra caralho, mano É doido, é Acabou com o Porsche lá, ó Rode o dinheiro lá, galera Explodir de novo lá, ó Porque agora que eles vão estourar o cofre Caraca, velho Acabou com o Porsche É só aí, mano Essa explosão fraca É pra mostrar pra carregar depois Caramba Agora que eles estouraram o cofre, mano Agora que eles estouraram o cofre, mano É só aí Vamos estourar de novo lá, ó Não conseguiram ainda Caramba, mano Terceira Terceira dinamite que eles colocam lá Não conseguiram ainda Assalto foda, mano E aí, galera Quarta explosão aí, ó Quarta explosão Não conseguiram Arrombar o cofre aí, ó Ao vivo aqui, mano Diretamente aqui da BR-308 Que liga a Bragança Viseu Assalto aí Carro forte Prosegu Quarta explosão já A gente não consegue estourar o cofre E aí, mano Estrago aí Que os caras fizeram aí, ó Carro da Prosegu, mano Estrago aí Caramba, mano Estou pegando fogo aqui ainda Vai direita Vai pra direita Sim, meu Deus Daí, galera Estrago Caramba, mano Esse cara tá passando O cara Fogo naquele carro Pra gente Deve ter que ir Vamos passar direto Perdeu curado Perdeu curado